Qual é o teto remuneratório dos procuradores municipais? Essa questão foi objeto de decisão recente do Supremo Tribunal Federal e você vai ver a resposta no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento acerca da interpretação do artigo 37, inciso 11 da CF88 que trata do teto remuneratório na administração pública para os procuradores municipais. Havia uma divergência no passado sobre qual parâmetro seria adotado. Se era o parâmetro geral de teto remuneratório para o município que é o subjetivo do prefeito, ou seja, nesse parâmetro geral nenhum servidor municipal pode receber além do que é pago ao prefeito ou se os procuradores municipais entrariam numa exceção que consta no final da redação do artigo 37, inciso 11 da CF de que o teto remuneratório dos membros do Ministério Público dos procuradores e defensores públicos seria o subsídio pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Após intensa discussão, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que os procuradores municipais se enquadram na exceção da redação final do artigo 37, inciso 11 da CF. Portanto, não se aplica aos procuradores do município o teto remuneratório do subsídio do prefeito. Os procuradores municipais poderão receber além do prefeito porque o teto a ser observado na remuneração desses procuradores é o subsídio pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado respectivo. O entendimento do Supremo foi de que a menção ao termo procuradores era uma menção genérica e não seria aplicável apenas aos procuradores do Estado também abrangendo aos procuradores dos municípios vinculados a um Estado respectivo. Então hoje, ainda que muitas pessoas possam ficar perplexas o procurador municipal é sim um servidor público que pode ter remuneração superior ao subsídio do prefeito já que o seu teto remuneratório não leva como base o subsídio do chefe do Poder Executivo Municipal deve se levar como base o que é pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Você que acompanha nosso podcast, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar a notificação e sempre que o novo podcast for publicado você vai ser automaticamente informado e terá acesso imediato e gratuito às principais questões que estão relacionadas ao dia a dia da gestão pública municipal e da aplicação do direito público brasileiro. Você acompanhou Podcast Grifon